Entendeu? Mas eu acho que quem melece tudo é a pessoa que muda nos piores momentos Sabe quem é esse aí? Tinha Henrique? Tava no churrasco da Duda Personal Training! Ah, eu sei. Você virou amigo dele? É, ele é meu cliente É, fazer o que né Giovana? Então pessoal, é isso aí, fazendo uma recapitulação nessa semana aí Sei lá, fiquei pensando demais, então O que tá pegando agora é que Conformismo é o melhor remédio, né? Então você tem que começar a se conformar Com a situação que você passou, que você tá passando e que você vai passar, né? Então conformismo que você não vai mais ver a pessoa Conformismo de que foram belos momentos que você viveu, os melhores... Pelo menos os da minha vida, né? Comigo foi assim, os melhores momentos da minha vida eu passei com a Yana, né? As melhores coisas da minha vida aconteceram ao lado dela Então fica esse conformismo que é o... Que vai te dando força pra continuar a viver em paz, alegre Não perder a essência Enfim Olha lá, vai bater essa porra, ó Vai bater, vai bater, caralho Eu também não tenho pra escalar, infelizmente Ele também não tem nem esse aqui Olha, vai onde que você tá pondo esse Rock in Rio aí Que se up e é bom Que se ele dá tipo burra aqui Olha, tá fingando essa outra Fox É um bom Branco Esse aqui, ó O Rock in Rio Vai Rock in Rio, vai aonde agora Ah, na minha frente ele não rola, né? Tá ficando nervosinho É, viu a Fiorino, os caras ficam nervosos quando vê Que é o tiozão Não sei por que Então pessoal, voltando a esse assunto É um assunto delicado Né, um assunto de doença que esse Marcelo Rezende O cara, ele comprou uma Lamborghini Acho que no último mês de vida dele É, foi lá e comprou Andou três vezes na Lamborghini Quer dizer É um negócio que acomete as pessoas Sem avisar, sem esperar Outra coisa Se ele tivesse feito exames Também teria detectado a doença É, então a gente aqui Bate nessa tecla Que é uma coisa muito importante Você fazer exames preventivos Temos que falar nisso, Giovana? O que? Tem exames essa semana? Tenho mesmo Ah, Giovana Tá fazendo todos os exames Pera, mas a mulher vai fazer os exames Para! Você vai lá, tia Eu vou ficar igual você gritando Au, 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 au Au, au Eu também sei lá Eu também sei lá Quer ver? Au, au, au A gente vai chegar na colégio assim Aí você não pode hein Aí até eu vou ficar com vergonha Ha, 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 ha Quieto, rajar a porra, mano Cuidado Ainda vez que você vai no doido Da um de doido Ele melhora Né? 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 Calma aí o da moto Cuidado! Cuidado! Não seja irresponsável Que nem os de outros Vai rajar, começa lá A se parar Se para, tem uma ideia Ah, rapaziada do posto Então, pessoal Vamos para os exames preventivos Que é a salvação de muitas pessoas Será? Se você for fazer Se você levar o seu ente querido Porque Ninguém quer fazer exame Né, Giovana? Eu não sei já Será que você vai descer na faixa De avançar um 5 para 7? É melhor, hein? Ah, não É melhor Eu vou parar aqui Você desce Ah, pelo menos aqui você não grita É verdade Ó, tem rampinha para sair tudo Que beleza, mano O que que caiu aí, Giovana? Puta mãe Eu dei um tufo de pelo É? Beijo, meu amor Beijo, meu amor Para de latir, tá bom? Beijo Tchau, Giovana Vai rápido para mim não fazer a moto Que eu vou sair Para mim não fazer? É, eu vou começar a gritar seu nome Porra Mincerindio Tchau, Giovana Não grita, é sério Todo mundo aqui Abre a janela, por favor Porque senão o cara fica batendo a cara no vídeo, Giovana Na hora, meu Isso é ruim Ah, Cleo Isso aí é jantar, gente Sabia? Tchau, Giovana É até crime esse negócio Tchau, Giovana Tchau Boa aula, presta atenção na aula 15 para uma, né, Giovana? Dê um tchau para ela 15 para uma, Giovana? Piu 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 Hehehe Caralho Hoje ela se livrou, hein, mano Então é isso aí, pessoal Essa é a nossa vida Você entendeu? Tô chegando nos 63 anos Aprendi um monte de coisa Hoje eu sei o que é certo e o que é errado E você também sabe E aí com 20, 30 Pão cara passou, mano O... Ele mandou uma mensagem Acho que é o Igor Justino Será que é ele? Pra me colocar a câmera Tô esperando a câmera chegar Vou fazer um suporte pra ela De alguma maneira aqui, ó Um suporte fixo Direcionado pra frente Beleza? É isso aí, pessoal Vambora 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 Não pode parar, cacete Tá com problema? Eu também tô, mano Ha! Tá sem dinheiro? Eu também tô É Ah, mas eu também Ih, bateu o carro ali Caralho Que merda Você entendeu? Então é isso aí Vamos se virar com o que a gente tem, mano Corra atrás todo dia Corra atrás Corra atrás Corra atrás Corra atrás Corra atrás Corra atrás Sem parar É o jeito de novo Que eu, né Me apoiei pra viver Quando o Sorão faleceu Foi desse jeito Agora com a Yana Tá sendo desse jeito, né, meu Me apeguei no meu trabalho Na minha rotina Na minha vida E continuo com os meus sonhos Né? Continuo Tenho o sonho Tenho o sonho De ter uma outra Mercedes De ter mais uma moto De ter mais uma moto Sonhos materiais Né? Sonho de viver bem Aí já é um sonho espiritual Né? Sem doença Sem problema Eu sei o que fazer por onde isso acontecer Na sua vida, mano É, meu É foda Tchau, Giovana Tchau, Giovana Tchau, Giovana Já deu tempo de atravessar Dá pra entender como é que é? E por favor, faça exames preventivos, meu Sabe? É chato, enche o saco Mas porra, meu E se você descobrir, graças a Deus que você descobriu, caralho Você vai ter uma outra chance de vida Né? É Ah, mas eu falava que tipo chorão agora Chorão que era assim Ah não, você acha que eu vou no médico e vou descobrir o mundo de doença que eu tenho? E tinha mesmo É Se ele não morresse daquele jeito lá Ele ia morrer de outro jeito Você entendeu? O cara tinha pancreatite Ele tava na direita, mas ele tava errado Mas eu peço desculpa, não tem coisa Né? É Não quer guerra com ninguém, mano Com ninguém, dá pra entender? É Tiozinho tava no telefone, né? Pra ter dado essa brechona aqui, mano Essa brechera esquerda Vamos ver aqui qual que é a situation, mano Qual que é a situation, mano Dá pra ter dadoça aqui pra virar hoje Manda lavar o Fiorex Não sei o que esses caras fizeram aí atrás dela Mais de uma vez agradecer Olha se viu o que é a situação Olha se viu o metrô todo Calma aí, pessoal Calma, vai pro fã, vai, vai, vai 21 Ah não, vai, mano Pô, cara chato Então é isso aí, pessoal do YouTube aqui Valeu, 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 valeu Até o próximo vídeo É nóis, tamo juntaço